Boa noite, galera. Está no ar mais um Pânico na Band. Mas muito obrigado, vários abraços. Vocês são muito gentis. Está no ar mais um Pânico na Band, pela Band, Band Internacional para todo mundo. Começando a zoeira do seu domingão à noite. Muito obrigado, banda Viva Noite. Banda maravilhosa, fantástica. Senhoras e senhores, uma notícia triste para vocês. O que foi? O que? A Baianinha está com dengue. Oh! Sério? Sério, a Baianinha hoje não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Mas nós temos sempre um plano B. Tudo isso por causa de uma picadura. É, mendigo, vai fazer o quê? Esse dengue, viu? Você sabe que a dengue está complicada. A dengue é complicada.